Oi gente, meu nome é Rodrigo Reis. Meu nome é Ana Viana. Esse vídeo não é sobre nós, mas é sobre algo muito importante. O sonho de entregar a esperança real na trilha por novas oportunidades. A chance efetiva por trilhar novos caminhos. O papel do Instituto é estabelecer conexão. Conexão entre forças, entre entidades, entre representações e entre pessoas, essencialmente, no final das contas. É sempre sobre pessoas. Em 2020, nasceu o Instituto Muda. É sobre mudança de um paradigma, mas é sobre preservação de muitos outros. Nos últimos dois anos, as iniciativas socioambientais que fomentamos formaram projetos piloto que culminaram no grande projeto fundante do Instituto, o Muda1. Trouxemos consultorias renomadas, com equipes de mentes afiadas e objetivos bem definidos. A gente se sente muito orgulhoso de ter ajudado e continuar ajudando a tomar a forma bonita que ele está tomando. E que tem apresentado o resultado já. Ele está muito bem estruturado, tem muita gente competente. Queremos agradecer o apoio do Instituto Muda com a captação de recursos, com a distribuição e o trabalho que eles vêm fazendo em várias comunidades. Estruturamos parcerias por sabermos que a atuação em rede traz resultados extraordinários, individuais e coletivos. O que trazemos hoje é uma proposta potente, que vamos explicar de maneira simples. Esse financiamento coletivo tem três frentes de arrecadação. A primeira delas é o Instituto. Precisamos manter o coração batendo, porque aqui é onde tudo funciona. Para dar um exemplo, nosso time recém aprovou o primeiro projeto na Lei de Incentivo à Cultura de Florianópolis. E essa é uma das várias estratégias do Instituto na captação de recursos. E o trabalho precisa seguir. A segunda frente de arrecadação é sobre o Parque Muda, programado para inaugurar no segundo semestre de 2023. De forma pragmática, o parque é nosso espaço gerador de receitas e autonomia, comprometido com a regeneração ambiental. Sobre o parque, cabe um grande capítulo à parte. Trouxemos as mentes envolvidas nos principais projetos de PPP e Concessão do Brasil, como a Concessão do Parque Ibirapuera, a Concessão das Cataratas do Iguaçu, a Ilha de Fernando de Noronha, o acesso ao Cristo e o Detor no Rio, para conceber um projeto único, que receberá visitantes do mundo inteiro. Para saber mais, basta acessar a documentação técnica ao final da página da campanha. Rodrigo, coloca aquele vídeo. Que vídeo? Para falar da Concessão do Parque Ibirapuera, Rodrigo Reis, sócio fundador da consultoria Radar PPP. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Por fim, em terceiro, precisamos viabilizar a construção de um equipamento integral para o enfrentamento da fama. Para isso, o Muda é o meu projeto certeiro. Concebemos um lugar onde tem comida de verdade, produzir por famílias do campo, sem veneno. Onde tem esperança, apoio psicossocial e acesso a serviços de inclusão. Onde tem educação, cursos profissionalizantes e técnicos. Onde tem apoio para acesso ao emprego e importando as demandas entre empresas e pessoas. Onde tem cultura e muita arte na expressão e na ressignificação da nossa forma de sentir o mundo. O material que preparamos para essa campanha já está longo para os padrões desse mundo corrido. Mas é um resumo do nosso trabalho nesses três anos de atuação do Instituto. Agradecemos aos nossos conselheiros, que ajudam a guiar nossas ações. Nossos apoiadores e parceiros, sem os quais não seria possível chegar até aqui. Para quem tiver interesse em conhecer mais sobre essa rede de apoio, vamos deixar links ao final da página da campanha. Eu acredito, eu confio muito nas lideranças do projeto. Vem você também ajudar esse time? Vamos ajudar a mudar o agora? Se isso toca seu coração, eu te convido para contribuir com essa mudança. A união só nos fortalece. Acho que é isso, gente. Fico disponível para quem quiser se comunicar. O processo de realizar o apoio é bem simples. A Ana vai explicar como é que a gente faz. Existem diferentes tipos de financiamento coletivo. Nós optamos pela contribuição recorrente, ou seja, mensal. Na hora de cadastrar o seu apoio na plataforma do Apoia-se, você vai colocar seus dados bancários e o valor da sua contribuição. Mas não precisa se preocupar. Você pode cancelar ou alterar o valor da contribuição a qualquer momento. E a gente montou diferentes recompensas para cada contribuição. Para esse financiamento coletivo dar certo, a gente precisa alcançar um bom número de pessoas. A ideia é que cada uma contribua com o valor que couber nas suas possibilidades. E se você não puder ajudar financeiramente, não tem problema. Você já ajuda muito compartilhando esse vídeo aqui. E a página do Apoia-se. Para saber mais, é só acessar apoia.se barra Instituto Muda com H antes do D. Obrigada. Por hoje, é isso, gente. Alguém não entendeu alguma coisa que eu falei? Alguém entendeu alguma coisa que eu falei? Deu para entender tudo, tá ótimo. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado.